Oi pessoal, bem-vindos, bem-vindos, hoje estou trazendo aqui uma rubrica, um vídeo um pouquinho diferente sobre Andréia na cozinha, Rui na cozinha, Raquel na cozinha, todo mundo na cozinha, mas só Andréia na cozinha, pois é, cozinhando, minha roupa estendida ali atrás, o tempo não está muito mal, está bem agradável hoje, mas está bastante calor aqui, não parece Reino Unido, parece mais um país tropical, pois é, bem esquisito esse tempo aqui. Mas parece que, anda aqui uma abelha agora me rodeando, parece que vai voltar o frio logo, logo e portanto temos que aproveitar esse tempinho maravilhoso. Então hoje Andréia na cozinha com um prato bem simples, com uma comidinha bem simples de sábado, bem rápida, porque nós andamos nas compras e portanto não deu tempo nada e vai ser bem rápido, mas bem gostoso, de certeza, com certeza que vai. Raquel está chegando das aulas dela de drama, de teatro, música, canto, enfim, do que ela adora, dança e eu tenho que fazer isso bem rápido, porque ela vai vir cheia de fome e já é bem tarde, porque ela sai há uma e já está praticamente sendo hora de Raquel chegar e eu tenho que me despachar, porque nós andamos nas compras e portanto chegamos bem tarde a casa. Portanto, venham daí connosco ver esse vídeo então, desses três doidões na cozinha, venham daí connosco. Então aqui temperando nossa carninha, ponto, colocando sal, vai ser mesmo só salzinho e um pouquinho de pimenta, é só o que nós queremos hoje, bem simples. Vamos virando aqui para colocar o tempero dos dois lados, então mais sal, um pouquinho mais de sal, nós não gostamos muito de sal aqui em casa. Então, é bem pouco sal, já tenho aqui isso, porque não vou fazer lá fora, não vou fazer no grelhador lá fora, está muito calor para ir ali para fora. Já tenho aqui então, já tenho aqui, então, o grelhador a aquecer e agora vou pôr um pouquinho de pimenta desse lado também e estão prontinhas, prontinhas. Então, um pouquinho de pimenta, só um pouquinho mesmo e estão quase, quase prontas para ir. Vou deixar aqui só um pouquinho e vão já, já grelhar. E o que eu estou fazendo aqui, só começando a fazer aqui uma batatinha, vamos começar cozendo essa batatinha. Está aqui no fogo, vou colocar água para cozer essa batatinha e, ok, colocando a água para cozer. Primeiro eu vou cozer e depois vou colocar essa batatinha para fritar num azeite, vai ficar delicioso. Nós aqui gostamos muito, às vezes coloco um pouquinho de alho também, outras vezes não, depende, para não ficar indigesto, mas é isso, estamos cozinhando aqui. Hoje vai ser uma comida bem simples, porque foi um dia bem, bem ocupado, nós andamos bem ocupados e, portanto, vai ser uma comida bem simples e bem rápida. Só uma batatinha, assim, meio acerdeada, meio frita, meio cozida, com umas febrezinhas grelhadas. Hoje vamos grelhar umas febrezinhas de porco, uns bifes de porco, com um salzinho, assim, bem simples e uns legumezinhos cozidos. E vai ser essa, então, o nosso almoço. Era para fazer um feijãozinho, mas não vou conseguir. Pois é, eu era para fazer um feijão, mas não vou conseguir e, portanto, hoje vai ser a carne com a batata e o legumezinho e não mais, porque tem que ser bem rápido, que já é bem tarde e nós estamos cheios de fome. E a Raquel está saindo agora da aulinha dela e, portanto, está cheia de fome e tem que ser bem rápido, não dá tempo para tudo. Amanhã a comida será mais elaborada. Hoje é só, assim, uma carninha bem simplesinha mesmo, para ser bem rápido. Vá, venham daí que eu vou mostrar o que é que eu vou fazer. É bem simples, mas vamos ficar bem satisfeitos. Vai ser bom. Tenho certeza. A batatinha está aqui cozinhando e, entretanto, vou pondo um salzinho no porco, então. E vai ser muito rápido hoje, mas vai ficar muito bom. Agora, colocando aqui os legumes também para ferver, para cozer, para cozinhar, um pouquinho de sal, para colocar um pouquinho de água para cozer. Nós não gostamos deles muito cozidos, mas é bem, bem rápido. É uma comidinha bem simples, porque nós não temos muito tempo para cozinhar, porque já é bem tarde e a Raquel está cheia de fome. Portanto, estamos tentando ser o mais rápidos possível. Ali continuam nas arrumações, enquanto eu vou tentando adiantar aqui o almoço. A batata continua cozinhando e agora vou pôr a carne a fazer. Colocar aqui, então, as febras já a grelhar. Eles estão aqui tentando colocar sal, para eu poder terminar de colocar sal nas batatas. Estão esperando aqui. Estão esperando aqui. Sal chegou, finalmente. Vou colocar sal aqui nas batatinhas. E nós gostamos muito este sal. É um pouco maior. É um sal bem agradável. Estão aqui, todos fazendo, vejam, aqui a carninha já pronta para ser feita. Olha aqui esta conta. E aqui, o ajudante, dando opinião. E aqui a batatinha já vai ficar salteadinha, fritadinha, 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 aqui no avante. Já não sei falar e estão-se rindo. E ali os nossos fogumes que eu já vou desligar, que já estão feitos, cozinhados, com certeza. E só esperar, então, a carninha, a tudo. Ui, Raquel não gosta de um bumbum. Mas tem que comer, não é, filha? De vez em quando tem que comer. Enquanto eu cozinho, eles, às vezes, brincam aqui atrás. Mas é isso. Aqui está a nossa confusão hoje. E não vai haver arroz, não vai haver feijão, porque já não há tempo para nada. Portanto, tem que ser tudo muito rápido, porque já são quase duas da tarde e essa criança ainda não comeu. Que nem. Mas já comeu-se na cozinha da manhã. Agora, já escorremos ali as batatinhas. Estão aqui já com algum azeitinho. Colocar aqui um pouquinho mais para fritarem um pouquinho. Colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho mais de sal. É isso. Nossa carinha aqui já quase feita. De um lado já está quase pronto. Mas como é porque vai ter que ficar aqui mais um tempo a grelhar, está quase tudo pronto. E eles, os dois, continuam assim brincando enquanto eu cozinho. Vejam bem que ajudantes que eu tenho. Eu vou mostrar para vocês como eles me ajudam na cozinha. Vejam esses dois meninos me ajudando aqui na cozinha. É isso, eu nem consigo filmar eles. Porque eles me fogem. Eu não consigo filmar eles. Porque é a ajuda que eles me dão na cozinha. Aqui atrás de mim, baixou. É isso aí. É assim. Minha ajuda na cozinha. Não vai. E sim, para quem me pergunta, essa casa é uma animação. É uma animação. Mas tem de tudo. Mas é uma animação. Ok. Comidinha, quase, quase. Quase, quase não. Vejam, essa aqui está bem crua. Ainda falta. Aqui, só a carninha. Esperando. Tudo esperando pela carninha. A batata também. Falta fritar. Ela vai levar uma fritinha aqui no azeite. Portanto, vou começar a pôr a mesa. Marido está começando a pôr a mesa só para dizer que está fazendo alguma coisa. Está dizendo, filha, ajuda o pai. Pois é. Mas vamos aqui então. A batatinha ainda tem que fritar. Um pouquinho mais aqui no azeite. Por vezes colocamos um pouquinho de alho. Hoje não apetece. Queremos os legumes só assim, cozinhados mesmo. E depois colocamos um pouquinho de azeite no prato. E as batatinhas é só assim mesmo. Só esperando aqui que a carne comece a ficar pronta. Que ainda está demorada. Mas é isso. Nossa comidinha quase quase pronta. A batatinha aqui já fritando-me um azeite. Vai ficar deliciosa. É uma comida bem simples, mas é muito boa. Nós gostamos bastante. Quando estamos com pressa. E assim, bem rapidinho. E está feito. Quando não temos pressa, fazemos comidas mais elaboradas. Eu acho que amanhã já vamos fazer feijão aqui. Quando ainda está bem crua. Há algumas delas. Mas vai ficar já já. É cedinho. E amanhã acredito que vamos ter assim um feijãozinho com ovos. Com uma carninha. Aquela talvez, para vocês verem como vai ficar. Aquela que vai no forno. Eu disse que nós testamos muito. Porque já vem quase quase pronta. Eu penso que ela talvez tenha que ser temperada. Já não me recordo bem. Mas vou ver. Mas é muito rápido ir no forno. E fazer. E vai ficar muito boa também. Talvez vamos fazer isso com uma bacacinha. Um ovosinho. Um feijãozinho. Enfim. Vamos ver. Vamos ver. Talvez seja para amanhã. Hoje é que vem rápido. Depois das compras. Então. Depois do shopping. E eu gostava. Vocês sabem que eu estou pensando. Que eu amo couve mineira. E esses legumes aqui estão me fazendo lembrar. E eu acho que vou fazer. Picar um dentinho de alho. Um azeitinho. E colocar aqui nesses verdes. É o que eu vou fazer agora. Galícia. Ótão. E em falta. De couve para fritar. Para comer a minha couve frita. Que eu amo. Vai aqui então. Com esses verdinhos mesmo. Já tenho aqui o alho picadinho. O alho já está picado. Agora vou colocar azeite. E vai ser a minha couve frita. Quando tenho aqui a couve frita. Nós sempre compramos. Porque eu adoro. Mas nem sempre consigo encontrar. Daquela couve para fritar. E então. Vai disso mesmo. As batatinhas continuam aqui a lourando. Nesse azeite fino e maravilhoso. Está quase tudo pronto. Está limpa. Mas não falta tudo. A maioria delas. Já está com ainda de falta. A maioria já está quase quase. Nós estamos quase quase. Comendo. Não é? Estamos prontinhos. Estamos cheios de pão. Agora colocando aqui o azeite. Eu gosto de azeite. Nós amamos o azeite. Colocando aqui o azeite. E prontinhos para fritar. Este verdinho. Vai ficar bom. Delicioso. Vamos fazer. E aqui está então. Nossa comidinha de sábado. Uma comida bem simples. Mas fica deliciosa. Eu posso vos garantir. Que é uma delícia. E nós já estamos aqui. Bem prontinhos. Para almoçar. Que estamos cheios de fome. Que já é bem tarde. Portanto. Que vamos nós comer. Essa comidinha maravilhosa. E é isso. Assim foi esse vídeo. Então Andréia na cozinha. Rui na cozinha. Raquel na cozinha. Todos nós. Vocês viram o quanto eles me ajudam aí. E foi assim. Esse nosso vídeo. Dessa comidinha bem simples de sábado. Foi feita bem às pressas. Eu garanto que foi. Daqui não tem luxos. É tudo bem simples. Mas muito gostoso. E amanhã. Possivelmente. Vamos ter um outro vídeo. E agora reparei. Que tenho aqui a camiselinha manchada. A minha blusinha está aqui manchada. Pois é. Mas. É isso. Amanhã. Possivelmente. Eu vou fazer um outro vídeo. Com um prato já um pouquinho mais elaborado. Porque amanhã é domingo. E hoje foi só. Essa comidinha bem simples. Para sábado. Mas bem gostosa. E nós agora vamos comer. Que estamos cheios de fome. Porque já é bem tarde. Acreditei. Já é bem tarde. E nós estamos cheios de fome. Portanto. Vamos comer. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por estarem desse lado. Sempre nos assistindo. Abraçando o tamanho do mundo. E não se esqueçam de fazer like. De fazer gosto aí. De nos seguir. De partilhar muito. E de comentar também. Muito obrigada. Sábado feliz.